A CNH Popular, com 25 mil vagas, é a carteira popular para as pessoas que estão no cadastro único, para as pessoas com deficiência. E nós vamos ter esse benefício para os 184 municípios do estado do Ceará. Uma pessoa, quando vai tirar uma carteira, pode ter um investimento de R$ 1.500 a R$ 2.300. Nesse caso, essa pessoa de baixa renda, ela não vai pagar nada. E nós incrementamos uma novidade. Às vezes a pessoa vai na autoescola e um dos documentos que precisa é a identidade. Aí, às vezes, a identidade da pessoa já é velhinha, já não consegue, está muito legível, a foto já não reconhece a pessoa. Então, nós estamos autorizando, isso está garantido, que essa pessoa, a PFOS, vai tirar uma segunda via da identidade dessa pessoa, também gratuita, para que por isso ela não deixe, por causa dessa dificuldade, ela deixe de tirar sua carteira, se tudo mais é gratuito. Então, estamos muito felizes, a procura é imensa, as vagas já foram absolutamente preenchidas. Nós vamos ter aí 25 mil cearenses tirando carteira de motorista sem pagar nenhuma taxa. E aqueles que vão fazer para moto, recebem também um capacete completamente gratuito, o que é muito importante para a segurança dessa pessoa, para a saúde, para um trânsito mais adequado para o nosso povo. Obrigado. 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 Obrigado.